Essas malandras, assanhadinhas, que só quebram A playlist da série Minecraft O Jogo Pra você ver os episódios anteriores E curtir toda a série Não esquece de se inscrever aqui na Craft Studios Também, se você não tá inscrito ainda Se inscreve, se você já tá inscrito Deixa um like, comenta também Porque o seu comentário pode ganhar coraçãozinho E também compartilha Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram No WhatsApp, no Facebook Me acompanha também lá no Vigo Me acompanha em todas as redes sociais Pra você ficar ligado em todas as atualizações Aqui do canal, que tem muita coisa Vindo por aí, a partir da semana que vem Tem horários novos, tem série nova Tem um monte de coisa, tem paródia, tem um monte de coisa Que vocês curtem, e quem já viu O episódio passado, sabe que eu dei um spoiler Bem legal, do que é que tá por vir Aí, a partir do dia 16 Aqui, na Craft Studios, beleza? Então é isso, vamos continuar Aqui então, com a série Minecraft, o jogo Que vai ter muuuito episódio ainda E vamos dar continuidade Ao que a gente tava fazendo Ontem, ontem vocês Vocês viram aí Se você não viu, vai lá dar uma olhadinha agora Vai lá agora Eu deixo Já foi? Não foi ainda? Vai lá Aí, depois você volta nesse ponto aí Olha o minuto aí agora Olha o minuto do vídeo Olhou? Então, beleza Olha aí E vai lá dar uma conferida No episódio de ontem Que é a fazendinha de tomates Já foi, né? É, então Você que já conferiu aí o vídeo de ontem Sabe que eu tava fazendo a fazenda de tomates E eu prometi que ia melhorar aquela fazenda lá E é o que eu vou fazer hoje É o que eu vou fazer hoje Vai ser a melhor fazenda de todos os tempos Olha só Eu construí aqui Eu fiz a minha mesa de encantamento Aí agora eu tô preparando aqui Pra fazer aqui Áreas de encantamento Pra ter ferramentas melhores Dei uma Um upgrade aqui Na partezinha do Fosso dos dinossauros Aliás Teve gente comentando aí No vídeo dos dinossauros Falando Não, não coloca dinossauro aí não Coloca ele fora Não sei o que Galera Aqui é só um fosso Pra criar o dinossauro Depois daqui Eu vou tirar ele daqui E levar ele pra outro lugar É... Levar ele pra um outro espaço Pra uma outra área Levar ele direto pro parque dos dinossauros Aqui é mais pra gente testar Fazer um... É... Laboratórios E ver como é criar os dinossauros Essas coisas assim É mais um teste, tá? Não é aqui que é o parque dos dinossauros Não, não O parque dos dinossauros aqui do nosso servidor Vai ser um lugar gigante Eu fui lá embaixo também, ó Peguei alguns itens Eu vou lá pra baixo pra vocês verem aí Que tem gente que fala Ah, não sei se evolui muito Não, não Fui lá embaixo, ó Vamos lá Opa Aqui Aqui na verdade Eu já até tenho um ponto citado aqui, ó Quer ver? Mina do palácio Vamos lá Ó, aqui a mina do palácio Com os itens que eu Que eu já peguei Aliás, eu já levei lá pra cima Um pouco Aqui eu peguei Eu deixei aqui algumas coisas Que tava comigo no inventário Porque eu Porque eu tava precisando pegar Por que tava muita pedra Muita coisa e tal Agora vamos aqui pra baixo Tá vendo? Aqui onde eu fui Já que eu peguei diamantes Peguei obsidian E tudo mais Tinha um bicho verde aqui ontem Na hora que eu tava nessa parte Muito esquisito Aqui ó, aqui tinha diamantes Que eu peguei Ahn, tô pegando ouro também Porque falaram que é importante Ter muito ouro Nesse Nesse lugar Ahn, o que mais? Deixa eu ver Aqui eu vim pra cá também Ah, eu vim pra essa parte aqui, ó Aqui eu vim Tem uma galeria E aí depois eu vou explorar melhor ela Pegar itens Pegar um monte de coisa Eu vou até lá no fundo Ali também Também Agora vamos lá pra cima Vamos dar continuidade A nossa fazendinha Deixa eu ver se tá noite Não, tadia Olha o novo céu Que eu coloquei Galera O que vocês acham Desse novo céu Que eu fiz aqui, ó Comenta aí Se você tem alguma textura De céu Mais legal que essa Comenta que eu vou baixar ela Pra jogar também Já tô comendo os meus tomatinhos aqui Eu sei que ele não evolui Muita coisa não Mas é alguma coisa E tal Aqui olha só A plantaçãozinha de tomate Como já tá bonita, galera Como já tá bonita Olha que bonito Ai, ai No episódio passado Teve gente falando Aliás, deixa eu abrir aqui o vídeo Pra comentar aqui Enquanto eu vou jogando Então, teve gente falando Pra fazer as plantações Do mesmo nível Eu só fiz no nível maior Aqui, acima, galera Porque eu tava Porque eu já tava pra cima Então, senão ele tem Um maior trabalho De diminuir tudo isso aqui E tal Enfim, eu acho que isso daí Não influencia em muita coisa Não No Olha o som do jogo Agora, ó A aparelho aqui Vamos ver os comentários Que vocês mandaram Comentários principais Ó A Z Explode 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 Ela falou Trevo Verde Pode se chamar Fazenda pode se chamar Trevo Verde Faz As fazendas Indo para trás Como assim Indo para trás Indo para cá Para trás Para cá Ou para cá Não sei Não sei Eu já não tô falando Não sei Deixa eu ver Fazenda pouca coisa Tem que ser Fazenda muita coisa O que mais Que vocês mandaram ali Fazenda grama verde Deixa eu ver O que mais vocês mandaram ali Ali A senhora Falou Eu acho que as plantações Ficariam melhor Uma do lado da outra Tipo Sem ser um bloco Para cima E a outra plantação Um bloco para baixo Então É isso que eu falei Eu fiz ela para cima Assim só porque Estava aqui Mas aí as próximas Aqui Essa daqui de trás E tal Eu vou fazer Eu vou fazer Ela um pouquinho mais baixo Olha aqui Já fiz a estrutura A base Do casarão Vai ser ali assim Aí aqui do lado Eu tô pensando Em fazer uma plantaçãozinha Já pequena De melão Porque eu tenho Semente de melão Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu coloquei em algum lugar As sementes de melão Já comecei a colocar Aqui as As sementes E as coisas Que eu vou colhendo Aqui ó Tomate Trigo E tals Aqui na nossa Na nossa salinha De sementes e coisas E Que mais Deixa eu ver Já fui lá embaixo E é isso então E agora eu vou dar continuidade Ao trabalho de produção Dessa fazenda E nesse episódio de hoje Eu vou andar o mapa Atrás de outros tipos De sementes Tem cenoura Tem batata Tem melancia Tem um monte de coisa E é o que eu vou fazer Nesse episódio Vocês vão me acompanhar Nessa aventura aí Em busca de Em busca da fazenda perfeita É isso aí Então Vamos começar Vamos começar a aventura Agora Então Vamos lá O primeiro passo Dessa aventura aqui É procurar Onde está A semente de melão Para fazer as plantações Ali Aqui a plantação de melão Eu vou fazer ela um pouquinho Menor Tá galera Eu vou colocar Acho que aqui ó Para poder manter a linha Pelo menos E aí E aí aqui do lado Eu faço a plantaçãozinha Bem pequenininha De melão Será que eu faço A plantação de melão Aqui Ou aqui Podia ser coisa De animal Ó Podia Gostei Gostei da ideia Podia ser coisa de animal Porque aí aqui Por exemplo Eu venho pra cá E aí aqui desse lado Sei lá Pode ter um Coisinho de porcos Aí aqui Atrás Pode ter um coisinho De vacas Aí aqui E desse lado Pode ter Sei lá Coisa pra peixe Ó Dá pra fazer até um laguinho Aqui desse lado Aqui ó Coisa pra colocar peixes Aqui Criação de peixes E Tem que ver mais bichos Também que dá pra eu colocar Aqui nessa fazenda Pra criar E agora me compliquei Porque eu não sei Como eu posso fazer A A paradinha de melão Pode ser pra cá Ó Pode ser aqui Quer ver Eu vou até marcar Com tochas aqui ó Pode ser daqui Ah meu Deus Tá chovendo Já vai anoitecer Eu vou dormir Vai parar de chover Aqui assim Pode ser tochas Aí eu posso fazer Aqui ó Vai ter Aqui Um Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É Pode ser isso aqui ó Exatamente assim Pode ser a plantaçãozinha minha De melão Que aí eu tenho que achar a semente Onde que eu coloquei ela Pronto Estão as tochas aí definindo o limite Eu acho que o céu O sol já tá caindo na verdade Eu tenho que andar com o relógio Pra eu ter uma noção melhor De quanto tá dia Quanto tá noite Porque as vezes eu tô nas cavernas E não dá pra saber Que dia Que hora que é Que dia Que hora que é noite Que hora que eu tô indo dizer o que Eu acho que tá aqui ó Aqui Olha só Vamos lá preparar então A nossa plantaçãozinha de melão Quer ver Fazer umas cerquinhas aqui Assim E vou preparar lá agora Pronto aqui ó Tá aqui a areazinha Deixa eu fazer um caminho Vai ficar bem legal essa fazenda aqui Vou colocar um monte de coisas Então agora eu vou fazer os buracos ali Pra colocar a plantaçãozinha De melão Aproveitar enquanto tá a noite aqui Vamos dormir né Pra já parar com essa chuva chata ali E aí continuar a plantaçãozinha Da nossa Dos nossos melões ali Tem que deixar pronto né Porque eu só tenho Uma semente de melão Eu vou ter que usar ela Pra aumentar A quantidade de melões ali E tal Continuem mandando galera Sugestões de nome aí Pra fazendinha aqui Continua mandando Que eu vou escolher ainda Eu vou fazer um vídeo Especial pra vocês votarem aí No nome legal Pra essa fazenda Fazenda especial A fazenda mais épica de todas Teve gente também Que comentou No episódio passado Que dá pra fazer Colocar água E arar uma boa parte Assim Arar não É Tipo coloca só água Num canto E uma boa parte Dá pra ficar Plantação e tal Tipo Ficar mais blocos Com plantação Mas eu acho Mais legal assim Que fica bonito Assim ó galera Não fica ó Ó que legal que fica Mais arrumadinho E tal Então Eu prefiro desse jeito Porque fica mais bonito Mais legal Então vou pegar águas Aqui agora Lá vou eu fazer Mais baldes Eu Será que eu vou lá pra casa Vou lá pra casa Pegar baldes Pra parar de ficar Gastando coisas Pronto Pronto Aqui temos aqui Já então Agora vamos Arar os lugares Aqui pra colocar As primeiras sementinhas De melão E Já preparar aqui Então A área Da plantação De melão Aí do lado Aqui pode ficar Do lado Não Atrás Aqui pode ficar A plantação De sei lá Cenoura Alguma coisa assim Então pronto Temos aqui Nosso primeiro Melãozinho Plantado Meu Deus Que pequenininho Que é o negócio Dele Então agora Agora sim Que é a parte De aventura Mesmo Que eu vou ter Que ir atrás De outros tipos De semente Vou tentar achar Aquelas fazendas Que tem Que tem Com os villagers Eu nem sei Na verdade Onde tem villagers Aqui por perto Mas eu vou tentar Achar ele Aquelas fazendas Porque lá tem Batata Tem cenoura Tem outras coisas Que dá pra eu trazer Pra cá também E aí vou tentar Trazer porquinhos Eu sei que aqui Desse lado tem porco Eu já vi vaca Pra lá também Então eu vou trazer Os porquinhos E as vacas Pra cá Na verdade Se eu pretendo Fazer isso Eu já tenho que Deixar o cantinho Deles preparado Ali Então vou pegar Madeira aqui Pra arrumar O cantinho Deles ali No galpão Vamos lá Olha aqui Como é legal Deixar as árvores Organizadinhas Eu só venho aqui Pego as madeiras E replanto A árvore Aqui nesse cantinho No mesmo lugar No mesmo buraco E aí Ops Opo aqui pro lado Também Vou deixar aqui em cima No mesmo lugar E aí depois Ela vai nascer Aqui sempre Olha só Manter organizado Sempre Pronto Peguei madeiras aqui Agora vamos colocar Essas madeiras lá Pra já separar Os cantinhos ali Do porco Da vaca E tudo mais E tem que fazer O canto das galinhas Também Eu acabei de ouvir O barulho de galinha Aqui Será que tem galinha Aqui dentro? Aqui Vocês estão ouvindo? Ó Barulho de galinha Meu Deus do céu Eu tô ficando louco Tô ouvindo galinha já Não tem galinha aqui perto Mas eu tô ouvindo Todo mundo tá ficando louco Que eu sei que vocês Tão ouvindo também Galinhas por aqui Beleza Então vamos preparar Aqui agora A parte onde vai ficar Ô bichinho Sai daqui Vai Sai 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 É Aqui E aqui Vai ter duas cerquinhas aqui Beleza Aí aqui vai ter parede E eu vou colocar Eu vou colocar aqui Fazer assim Pra ficar bem legal A parte do porquinho Aqui é a área de porcos Então galera E aqui assim Deixa eu até Preparar já Aqui Aqui vai ficar parede E o porquinho Não vai poder passar por ela De repente uma janela aqui Né Deixa assim Deixa assim Por enquanto aqui Eu vou chegar com os porquinhos Aqui Vou chegar carregando Com o carregamento de porquinho Aqui ó Aqui vai ficar a área de porco E aqui vai ficar a área de vaca Então vamos já preparar ela também Aqui Ih Aqui só tem um espacozinho Beleza Tá Deixa assim Olha só Pensei aqui Que de repente Eu já podia já deixar dois separados Hein Aqui ó Fazer aqui ó Aqui fica a porta Um Aí foi Um Dois Três Aí aqui fica Um Dois Três E aqui Vira Pronto Aê Agora sim vai ficar legal Aí aqui eu faço Um Dois Três Mais uma entrada E aqui eu preciso de terra Pra poder deixar bem organizadinho Aí aqui eu faço mais Um Dois Ih Faltou Faltou Cerca Beleza Aqui vai ser onde eu vou colocar De repente Sei lá Desse lado fica vaca Desse lado fica galinha Alguma coisa assim E aqui os porcos vão ter um espaço maior Na verdade eu acho que podia ser né Aqui podia ser vaca né Que é vaca maior Aqui podia ser porco E aqui podia ser galinha né Até tá mais Mais rebaixado aqui Então beleza Vamos Vamos preparando aqui A melhor fazenda de todas E já tá anoitecendo Meu Deus do céu Como o tempo passa aqui Pronto Vou lá pra dentro então Vamos lá Dormir mais um pouco Pra chegar o dia logo Pra gente poder trabalhar melhor Na luz ali E eu finalmente saí em busca Da Das sementes Perdidas Pronto Já amanheceu aqui Então vou pegar um pouco de terra aqui Galera Cadê Onde tem terra Sobrando terra Pra poder colocar lá Na minha área da fazenda E Bora preparar lá Que eu já fiz até umas Umas aqui ó Umas cercas E fiz também as portas Pra já deixar preparada A nossa fazenda Aqui Pronto Vamos lá Uhul Preparar aqui Colocar Primeiro Finalizar essa parte aqui Não Vou colocar as terras aqui ó Eu acho que esse tanto de terra Que eu tenho Não vai ser suficiente não Vou ter que pegar mais terra Depois que eu for Minerar lá embaixo Ou algum outro lugar Tem que pegar mais terras Vou ver se alguém tem terra sobrando Já que essa fazenda é comunitária né Seria legal a galera Ajudar também Ó Acabei de ver um erro aqui hein Acabei de ver uma falha aqui Na minha construção Vamos corrigir ela Agora ó Tá faltando espaço aqui ó Aqui A cerquinha é aqui Três Aê Vamos tirar esse aqui também Pronto Aí agora sim Um Dois Três Não E aí vira Isso Meu Deus Meu Deus Começou a invadir aqui ó Chegou gente aqui E aí moça Beleza Vamos conversar Vamos trocar uma ideia Não Não quero não né Então tá bom Então Vamos lá então Colocar agora as portas aqui Na areazinha Eu podia deixar pra colocar as portas depois né Porque depois que eu tiver a galinha E o porco vai dar mal trabalho Enfim Na hora que eu tiver eles aí Eu Eu tiro Sai bicho Pronto Aqui ó Ó que bonito Ó que maravilha Ó que beleza Meu Deus do céu Tá ficando muito legal Essa nossa fazenda Deixa eu já fechar ela aqui também Fecho aqui Fecho aqui E ali já tá fechado Aqui eu só posso fechar Quando tiver pelo menos A Mais terra aqui Vou pegar mais terra depois E preparar essa parte aqui Deixar toda arrumadinha Toda pronta Pra receber as galinhas Os bichos E olha só o melão Tá aqui ainda Tá nascendo Vamos esperar ele nascer aqui né Vamos ver se vai nascer certinho Eu fiquei com medo O tomate não crescer Porque sei lá De repente o lugar de plantação dele Era diferente Mas deu certinho Olha que beleza Olha que maravilha Isso aqui Plantação de trigo Plantação de tomate Já tá vindo melão Vai ter plantação de vaca Aqui também E vai ter plantação de porco E galinha Sabe o que eu vi ali atrás Já tem uns bichos ali atrás Tem umas cabras Eu tô pensando em fazer também Uma área de cabra Olha só Aproveitar essas cabras aqui ó Olha aqui ó Olha isso Merino ham Eu também tenho uma plantação De cabra também Escolhi um lugar aí Pra deixar elas Ai meu Deus Caí no buraco aqui Eu não vou nem deixar elas saírem daqui Vou deixar assim ó Preso Pra elas não fugirem Deixar elas ali ó É Vocês vão ficar presos Pelo menos por enquanto Até eu arrumar um cantinho legal Pra vocês Não vai sair daqui não Fica aqui Pronto Vou deixar elas aqui Assim Escravidão de cabras Tardinha das cabras Fazer o que né Eu preciso delas aqui Então vou deixar elas aí E E é isso Tem bicho diferente Tem ovelha Tem cabra E tem aqui Isso aqui é Meu Deus do céu Aquele que tem chifre Eu não lembro Pode Pode ser Acho que deve ser Pode Enfim Bom galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Agora Já deu bastante tempo Como vocês estão vendo aqui A minha busca Pela fazenda perfeita Tá ficando bem legal Olha só Olha só o espaço Já Que já tá separadinho Vou até Ficar aqui assim Pra vocês verem O espaço Que já tá separado E vai ficar Maior ainda Galera Maior ainda Lá atrás Vai ter plantação De De Cenoura Tem batata Também Quando tiver os animais Aqui vai ficar bem legal A fazenda Vai ficar perfeita Então continua Mandando sugestão Ih meu Deus Olha só Olha o pintinho aqui E aí Não corre não Deixa eu ver se eu tenho semente Pra dar pra ele Aqui Tó Tó Ó meu Deus do céu Olha só Que bonitinho Ai ai Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Deixa muito like Se inscreve aqui no canal E fica ligado Em todas as atualizações aí Episódios da série O jogo vai ter todos os dias aqui E semana que vem A partir do dia 16 Tem horários novos Tem coisas bem legais Pra acontecer aí Manda sugestão Do que você quer ver aqui No canal Beleza E se você chegou Até o final do vídeo Eu quero que você dê um nome Pra esse rapaz aqui Que tá do meu lado Esse garoto aqui Que acabou de chegar Dá um nome pra ele Coloca aí nos comentários Que nome ele deve ter Beleza Então é isso Valeu Obrigado Até mais Tchau 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 Tchau